3, 2, 1, PAM! Sempre procurando algo pra fazer Sempre procurando algo que possa nos entreter Então não ouse ficar triste ou desânime Estamos aqui para te ajudar Então vai começar? Basta me acompanhar? O mundo de Edis é aqui para poder te ajudar O que é parecer pode vir, não tô nem aí Toda aventura é bem-vinda em nossos corações Prepare as emoções porque vai começar Então está aqui pra acompanhar Métis aqui para alegrar Basta se juntar, moleque, vambora! Isso vai ser demais, não vou te deixar pra trás Muitas aventuras, qualquer pra acompanhar Desafiado! Isso vai ser bom, me dê a sua mão Isso vai ser demais, não vou te deixar pra trás Eu sou imparável! HA 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 HA! Jogos vou começar, dados vou rolar Já cansei da brincadeira Desses três idiotas eu vou começar a tirar Toddy me explique agora o que está acontecendo Da onde que você tirou esse robô imenso Vui buscar o que é meu pra vocês E o que com adeus realmente acharam que essa amizade foi verdadeira E o que com adeus realmente acharam que essa amizade foi verdadeira Todas clássico e estupido Tom, eu te entendo agora Não concordam que minha máquina é lenda? HA HA HA! Acabou a brincadeira, acabou o sabão pirar Passar certo, maldito! Fazer cidade disso, pra que fazer Tudo isso depois de todo esse tempo Pra fazer isso pros meus amigos Abra o alas pra mim passar Porque agora vai começar Agora vocês vão ver Ah, como é bom sofrer Só o imparável! Ah não! Te falei que o Airpon ia ser útil?